Que as misericórdias do Senhor se renovem na sua vida cada manhã. Calcanhar de Aquiles. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha setecentas mulheres princesas e trezentas congubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. 1ª Reis 11, 2 e 3. A expressão calcanhar de Aquiles foi criada para designar o ponto fraco de alguém. Aquiles, segundo a mitologia grega, foi um herói da Grécia. O grande guerreiro que conquistou Troia. Ele era considerado invulnerável em todo o seu corpo, exceto em seu calcanhar. Sua morte teria sido causada por uma flecha envenenada que o teria atingido exatamente no seu calcanhar. O único lugar desprotegido da armadura. Daí surgiu a expressão calcanhar de Aquiles. Para indicar, como disse, a principal fraqueza de uma pessoa. Nós temos virtudes e defeitos. Pontos fortes e pontos fracos. Como estamos abordando os pontos fracos, É importante conhecê-los e vencê-los. O rei Salomão conhecia muito bem a lei de Deus. Ele amava Deus e seguia o que Davi, seu pai, lhe havia ordenado. Mas ele não permaneceu na sua firmeza. O seu ponto fraco foram as mulheres estrangeiras, que perverteram o seu coração. Naqueles dias, a nação de Israel estava rodeada por vários povos que não conheciam o Deus vivo. Eles adoravam seus próprios deuses. Então, Salomão, um rei sábio, temente a Deus, conhecedor da lei de Deus, fez exatamente o que Deus havia proibido. Salomão fez alianças políticas com vários povos pagãos. Casou com as princesas destes povos e construiu altares aos seus deuses. Assim, elas perverteram o coração de Salomão. Elas eram o seu ponto fraco, o seu calcanhar de Aquiles. Por isso, chegou a ter nada mais, nada menos, no seu harem, setecentas mulheres e trezentas concubinas. Antes de acharmos graça ou criticarmos Salomão, devemos é aprender com seu erro. Eu e você temos pontos fracos, e Satanás os conhece muito bem. E é nessas áreas que somos mais carentes que ele vai nos tentar. Pode ser na área sexual ou financeira, pode ser algum vício, pode ser a mentira, o orgulho, a vaidade, a soberba, pode ser no uso de bebidas ou no destempero no falar, pode ser infidelidade a Deus ou ao cônjuge, pode ser vício da internet que tem adoecido a muita gente. Podemos citar várias coisas, mas quero terminar com uma recomendação do apóstolo Paulo para todos nós. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10. Fraquezas todos nós as temos, mas podemos ser fortalecidos no Senhor. O nosso calcanhar de Aquiles se tornará forte quando estamos firmados em Jesus. Vamos orar? Senhor, queremos dizer com o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A tua graça nos basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Abençoa, Senhor, todos os nossos queridos e queridas que nos acompanham nesta reflexão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar com alguém essa mensagem. Deus lhe abençoe.